Oi meninas, voltei. Hoje é dia 3 de abril e eu estou, eu ontem completei 7 semanas, então passou aí já a semaninha 6 e a semaninha 7 desde o último vídeo. Eu tive minha primeira consulta pré-natal, só que assim, em termos de consulta não adiantou muito porque ele só me passou os exames, a outra que eu tenho que fazer, então em termos de informação da gravidez eu não tenho nenhuma depois dessa consulta, né, porque foi só uma consulta para a gente se conhecer, ele me passar os exames e foi isso. Então, é... só que acontece, a minha consulta foi dia 25 de março e no dia 24 eu estava assim agoniada, querendo levar algum exame melhor para ele, para que eu já pudesse esclarecer alguma dúvida em termos da gravidez, assim, confesso que estava um pouco... Eu estou, estou assim, agora já não estou mais tanto, apesar de eu estar bem no iniciozinho, né, estou com 7 semanas, mas eu... Confesso que estava um pouco assim, confesso que estava um pouco assim, traumatizada e querendo saber se a implantação estava certinha, se estava no local correto, se estava tudo indo conforme deveria correr, né. Então, eu fui fazer uma outra, eu fiz essa outra, eu fiz por conta própria, porque eu queria levar, então eu fui num laboratório de imagem aqui no centro da cidade e fiz uma outra com 5 semanas e a gente não escuta o coração, a gente não vê o embrião, mas eu já sabia disso, eu não estava querendo, eu não estava assim, com confiança de que eu fosse ver, eu sabia que estava bem recente e eu queria mesmo ver a implantação, se já tinha saco gestacional, se estava tudo certinho. Então, eu fiz essa outra, logo quando ela começou, né, já apareceu o saco gestacional e já tinha a vesícula vitelínica, que é como se fosse o alimento do bebê, então, assim, a implantação estava correta, o saco gestacional estava com tamanho compatível com 5 semanas, estava tudo assim, pelo que podia ser visto, estava indo bem. Então, eu fui e levei essa outra para o meu médico, mas assim, ele viu a outra, ele achou importante, porque ele já viu que... Só um minutinho que ele está me chamando. Voltei. Então, ele viu que estava certinho a implantação, que já tinha a vesícula, que está tudo assim, indo bem, mas ele precisa ver, né, o embrião, ouvir o coração, ver se está tudo indo direitinho e os exames de sangue, né, que são muito importantes. Então, ele me passou uma bateria de exames de sangue, me passou a outra, que ele queria que eu marcasse para 15 dias à frente, acabou que eu marquei um pouquinho mais à frente por conta da data, porque, geralmente, esses médicos, eles já têm um local onde eles indicam e uma médica específica para fazer a outra, então, eu liguei para pessoas exatamente o que ele queria e ela só tinha para o dia 14 de abril. Então, eu vou estar completando quase que nove semanas. Então, assim, já vou ver bem grandinho. Vou ouvir o coraçãozinho só no dia 14 de abril, tenho que esperar aí ainda 12 dias, mais ou menos uns 12 dias. Então, quase duas semanas ainda tenho que esperar, né? Mas tá bom, ainda vou ter que esperar tanto, né, nessa gravidez, a gente espera demais. E aí eu vou poder contar um pouquinho melhor do bebê, né, assim, em si. Eu vou contar um pouquinho sobre o que eu senti na semana 6 e semana 7. A intensidade dos sintomas, eles realmente vão aumentando bastante. Na Dalí, se eu não senti nenhum tipo de enjoo, nada, eu só senti amontasia e dor no estômago. Nesse, eu já comecei a sentir muito enjoo. Mas, assim, o principal sintoma para mim é o cansaço e o sono excessivo. E, assim, é muito difícil passar por isso porque eu já tenho a Alice, né? Eu tenho a rotina com ela, então é bem complicado. Porque, assim, é um sono e é um desânimo, é um cansaço absurdo. Então, para eu administrar isso com ela é bem complicado, mas a gente vai levando. Graças a Deus, ela é uma menina super independente. Ela faz praticamente tudo sozinha. Então, é bem tranquilo, né, eu seguir, assim, o dia a dia com ela. Então, é isso. É muito sono. Os enjoo, eu sinto, assim, como se fosse um bolo no estômago. Eu não consigo vomitar nesses enjooos, mas é uma sensação horrível de, sei lá, é um enjoo mesmo. Mas é complicado, não sei descrever, mas parece que tem um bolo aqui na barriga e o estômago incomoda. E se você come, você não cai bem, mas ao mesmo tempo você está com fome, você precisa comer. Porque, também, um dos sintomas também é fome, assim, muita fome. Só que, assim, não é fome de você comer muita coisa. É fome de você comer qualquer coisinha. Porque daqui a um pouquinho você vai sentir de novo aquela fome. Então, só que, assim, a gente sente fome, mas nada que eu olho e falo assim, nossa, quero muito isso. Não consigo olhar para coisas e falar assim, nossa, que delícia, eu quero comer isso. Nada me engrandece muito os olhos, assim, para comer, porque eu olho meio que já com cara de Ai, não queria comer isso, mas eu preciso comer qualquer coisa. Então, às vezes eu tomo um copo de suco, às vezes eu como uma barrinha de cereal, às vezes eu como meia barrinha de cereal, porque não estou a fim de comer aquilo, mas eu preciso comer qualquer coisa, porque meu estômago pede. Então, eu estou fazendo, assim, estoque disso. Fruta, barra de cereal, tomate, uma coisa que na gravidez da lista eu comi muito nessa. Eu até escutei que é ácido, né? Eu nem sabia disso, por conta da infecção urinária e tal. Não sei se tem ligação, assim, muito, e por conta da azia, mas é uma coisa que eu gosto de comer, eu abro, assim, tomate, como. Então, são lanchinhos rápidos que eu faço fora de refeições, que me confortam um pouco o estômago, mas daqui a pouco me enjoa. E eu não consigo vomitar, né? Então, assim, as pessoas falam, Ai, graças a Deus que você não vomita, porque vomitar é muito ruim. Eu não sei, né, na realidade o que é vomitar, né? Então, eu também não sei se eu reclamo, né? Tá bom, não estou vomitando, mas fica, né, aquela vontade de vomitar. Ai, eu não consigo. Então, é um enjoo que você não consegue nem se livrar dele, né? Eu preciso até ver o remédio pra tomar. Eu não tô tomando nada pra enjoo ainda, porque é um enjoo até que suportável, é chato, é incômodo, mas é suportável. Então, foram os sintomas que chegaram na semana 6 e 7. Agora eu tô caminhando pra oitava semana. Tô muito animada. Tô super ansiosa. Já é do meu perfil, eu tô super ansiosa. Tô, assim, querendo fazer tudo, planejar tudo. Ainda falta tanto tempo, mas... Acho que com o tempo, essa ansiedade, ela vai... Perto do nascimento, ela aumenta, mas durante a gravidez, ela acaba acalmando. Porque quando você descobre, você quer tudo ao mesmo tempo, né? Depois, você vai acalmando, você vê, caramba, dá falta tanto tempo. Você vai fazendo as coisas devagar. Então, tá tudo indo super bem. A Alice tá mega animada pra ser irmã mais velha. Meu marido tá super animado. Tá doido pra ver o neném também. Então, eu vou gravando esses videozinhos. E conforme eu tiver alguma... Ih, Alice. A Alice aprontando no banho. Então, conforme foram surgindo... As semanas foram passando e foram surgindo novas informações, eu volto pra gravar esse diariozinho. Porque é muito legal a gente ver depois, né? Conforme vai passando o tempo. Mãe, a Alice vai me daria pra todo mundo. É, ela quer aparecer. Pera aí só um minutinho que eu vou mostrar ela. Ah, dona Alice, chegou no vídeo. Fala oi. Oi. Tá animada pro irmãozinho? Sim. Então, vai ser a irmã mais velha? Sim. Quero segurar a mamãe, mas meus mãos... Então, vou lá, gente. Vou botar roupinha nela. Beijão. Tchau, tchau. Escreve, hein?